A partir de agora, esse ciclo acabou A nossa tropa tá presente e explode no barril Os criatam presente e explode Eu sou soldado, pirigoso e cada um pode fuzir Eu sou soldado, pirigoso e cada um pode fuzir A nossa tropa tá presente e explode no barril Os criatam presente e explode Eu sou soldado, pirigoso e cada um pode fuzir Eu sou soldado, pirigoso e cada um pode fuzir 25 é natal, 31 é ano novo 25 é natal, 31 é ano novo Dia 25 do centro anual Dia 31 ou 60 de dor Dia 25 do centro anual Dia 31 ou 60 de dor Não perda essa barra feiaço Eu assino e eu futando井 Évozze o que o cara que eu perdoe a razão Ele fugiu do que 30 de rosa Foda junto com o seu." Foda, suc respira o que não quer dir Foda, sucar manta no café Foda metana no do rosa Foda, 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 foda e tudo passar Se você se forfim Tô com seus irmãos lá Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Tão grava lá minha mamãe Tão grava lá minha mamãe Tão grava lá minha mamãe A CIDADE NO BRASIL